Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. Os casos de estelionato têm preocupado as autoridades de segurança aqui da capital e a cada golpe o perfil da vítima varia. E olha que nos primeiros meses do ano, 51 suspeitos do crime já foram presos. O estelionatário usa no momento em que a vítima quer oferir também alguma vantagem, ele dá essa opção para a vítima onde ela percebe que está adquirindo essa vantagem e a partir daí ela se torna vítima. A gente viu anúncio nas redes sociais com fotos, vídeos dos eventos que esse casal fazia e as pessoas, para quem já prestou os serviços, elas comentavam, elogiavam, agradeciam pelo serviço prestado e isso gerou uma confiança em contratá-los. Estelionatários que destroem sonhos A gente que tinha um contrato no começo de R$ 7 mil, onde estava incluso o buffet, a ornamentação da festa, comida e bebida, a gente acabou entregando em torno de quase R$ 11 mil para o casal. Uma semana depois a gente fica sabendo que ele se tratava de um golpe, se tratava de estelionatário, que não foi só a mim que o casal enganou, foram várias pessoas aqui na cidade. Nelson e a esposa dele foram duas das vítimas de Tiago da Silva Cortez, estelionatário, preso em janeiro deste ano, acusado de enganar pelo menos 20 pessoas. Ele oferecia serviços de alto nível para festas e casamentos. Na época, a polícia afirmou que o golpe aplicado passava dos R$ 400 mil. As pessoas procuram ele para fazer uma festa, pagam e ele combina preço a certa data, mas não entrega a festa. Em 2015, a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações prendeu 186 estelionatários. Este ano já foram 51. A pena para este tipo de crime vai de 1 a 5 anos de prisão. Mas o que as vítimas têm reclamado é do pouco tempo que os criminosos têm permanecido atrás das grades. Pelo fato da pena mínima ser de 1 ano, às vezes o promotor deixa de denunciar, cabe o sursis e etc. Isso nós temos grande dificuldade até na solicitação da prisão preventiva, se não tiver os fundamentos devidos. Só nesta semana, a polícia apresentou oito estelionatários aqui na capital. Estes três homens se passavam por funcionários de supermercado para conseguir pneus e revender em empresas fornecedoras. Esse outro trio tinha até uma mulher. Heloísa Araújo se passava por funcionária da Suab para enganar as vítimas com a venda de casas. É por isso que os cuidados são fundamentais. Quando eles oferecessem alguma mercadoria desproporcional ao preço de mercado, onde oferecessem essas vantagens realmente totalmente desproporcional, que procurassem a delegacia de polícia. Nelson e a esposa Tiziana não tiveram os 11 mil reais devolvidos até hoje. Mas nem isso atrapalhou o sonho deles. Vamos fazer. Acabei tendo que dobrar a quantidade de shows, que também são músicas, para poder recuperar, para poder contratar um novo serviço. Graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu fazer isso daí. A falta de educação de motoristas e cobradores é um dos problemas do transporte coletivo. Por isso, a SMTU tem realizado treinamentos nas empresas aqui da capital. A reclamação é sempre a mesma. A demora em pegar o ônibus. Demora, olha como agora eu estou com mais de 40 minutos esperando 100, que eu vou para 28 e até agora nada, né? Mas esse não é o único problema. Quem precisa usar os coletivos em Manaus também sofre com motoristas que dirigem em alta velocidade, ônibus que não passam nas paradas e outro problema é falta de lugar para idosos e a ajuda com os deficientes. Pessoas não dão assento para pessoas idosas e também mulheres, aí fica com falta de educação muitas pessoas aqui. Parte dos motoristas, eles têm essa má vontade, eu acho, sei lá, acho que é a pressa de chegar no horário certo. Por isso, motoristas e cobradores participaram de um treinamento. Aqui eles usam cadeiras de rodas, vendas nos olhos e até amarram as pernas, tudo para simular as dificuldades de quem utiliza o transporte coletivo todos os dias. Nós temos um foco de mudar essa visão da população, dizer que os nossos operadores são mais educados, que eles não têm educação com os nossos idosos, com os nossos deficientes. Então, todos eles estão passando nesse treinamento que a SMTU quer mudar essa visão. Seu José Hernandes trabalha há 12 anos como motorista e mesmo assim sabe da importância da atividade. Só em nós estar sentado nessa cadeira, você sente algo em você que você tem que ser mais humano. Principalmente nós, motoristas, temos que ser mais humano com o ser humano, ter amor, principalmente amor acima de todas as coisas. Paulo também participou e sentiu na pele como o usuário de ônibus deficiente visual se sente ao usar o transporte. Não poder enxergar é muito difícil, poder ajudar as pessoas daqui para frente, dar mais qualidade para elas. A SMTU faz treinamento todas as semanas em diferentes empresas e no final os profissionais recebem um certificado. Abre um leque de até experiência mesmo, nosso currículo, de como tratar, como conduzir uma pessoa com essa deficiência. Então, eu como motorista, eu tenho que ter mais paciência do que eu tinha. Essa é a sensação que dá para passar para o próximo. Várias pessoas se reuniram na Ponta Negra para o Pilates Day. A atividade foi para conscientizar a população sobre a importância dessa atividade física. Respiração, concentração, equilíbrio, força. Praticar Pilates pode parecer fácil, mas muita gente suou a camisa. Quem passou na Ponta Negra aproveitou o evento que celebra o Pilates Day. Uma aula grátis que mostra por que essa atividade é tão importante para o conhecimento do corpo. A Tatiana já está acostumada a malhar, mas viu que é preciso ter fôlego para fazer esse exercício. Aqui a gente trabalha mais postura e eu vou te contar que é bem diferente, porque lá eu faço uma hora e meia de academia e eu saio de lá reestruturada para trabalhar. Daqui não, acho que eu vou dormir. E no dia das mães... Atividade física para ele, ele vem todos os domingos para a Ponta Negra, para participar, para correr, para jogar bola e ele desenvolve bastante. O Pilates é uma das atividades físicas mais completas. Isso porque trabalha a readequação da postura e também o condicionamento físico. E o objetivo do Pilates Day é conscientizar as pessoas sobre a importância dessa atividade. Ele é voltado para a necessidade de cada praticante. Seja ele um paciente, seja ele apenas um atleta, talvez, para melhorar sua performance. A atividade ajuda a aumentar a flexibilidade do corpo, tonifica e fortalece os músculos. Desenvolve o centro da força, aumenta a energia e disposição. Além de melhorar a postura e proporcionar a perda de peso. Não há como negar. É preciso força e disciplina. Mas nada melhor como a consciência corporal. Uma conexão entre o corpo e a mente. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho